... ... ... ... Olá pessoas, finalmente aconteceu uma melhorada na minha doença, no tempo perfeito, porque a gente está pra ver agora com a nossa de minhas férias, aquilo que começa de basicamente todo mundo. Só a canção de você que está na faculdade e que caga balde pra isso, caga balde pra isso, caga balde pra isso. Quem caga um balde? Num balde cabe 20 litros. O que a pessoa comeu para cagar tanto assim? 20 litros de merda é o peso de uma criança de 8 anos. Quem caga uma criança de 8 anos? E outra, quem caga num balde? Ou você caga na privada, ou você caga no mato. Eu não me imagino chegando e falando assim, ô Maurício, aproveitar que você está lavando o carro aí, eu posso cagar nesse balde? Não. A pessoa que caga num balde, ela está querendo guardar a merda, né? Ela vai usar a merda para alguma coisa. Para quê? Para cimentar uma obra? Vai servir de matéria-prima para alguma pegadinha de Páscoa? Eu não sei. E outra, a expressão é cagar baldes. Visto que eu acho humanamente impossível a pessoa cagar mais do que 20 quilos, a gente pode estar falando então de forma e não de conteúdo. A pessoa vai no banheiro, em vez de cagar merda, caga um balde. Será que isso é possível? Baldinhas Portugal, boa tarde. Tudo bom. O senhor faz baldes aí? Sim, aqui é Baldinhas Portugal. O senhor poderia me dizer como é que se faz um balde? Como? Como o senhor faz baldes? Ah, pega um material plástico, põe na máquina injetora e o balde fica pronto. Tá. O senhor, o senhor por um acaso já ouviu falar de alguém que caga baldes? Como? O senhor já ouviu falar de um ser humano, uma pessoa que caga baldes? Tá bom, muito obrigado. Vamos pensar melhor essas expressões aí, tá bom?